Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal e hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente, viu gente? Vai sair um pouco do foco do vídeo, mas gente, eu tô precisando muito. Espero gente que vocês não fiquem chateados pra quem me segue no Instagram. Eu quero expor isso, gente, mas pra ajudar vocês, como que eu posso dizer? Gente, tem pessoas que precisam de ajuda, não de um cutucãozinho. Então hoje o vídeo vai sair um pouco do foco do que eu gravo aqui pra vocês, tá bom? Já se inscreva no meu canal, deixa aqui seu like, ative o sininho e bora comigo! Gente, o assunto de hoje é o seguinte, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram que pra mim, gente, não chateia, porque eu sou uma pessoa que já passei muita coisa na vida, eu já estive muito doente, eu tenho um vídeo gravado aqui no meu canal, contando a minha história de vida, já tive mais de 50 tumores no meu corpo, tive um recente na cabeça, então gente, é tanta coisa pra me se preocupar que eu não se preocupo com mensagem. Mas eu quis fazer esse vídeo por quê? Porque tem pessoas, gente, que não tem o psicológico bom, anda deprimida, triste, não pode receber umas mensagens dessas, gente. Então eu vim tomar a dor dessas pessoas porque eu fico pensando, imagine se eu tô recebendo essas mensagens, imagine as outras pessoas. Então gente, o que eu venho falar é o seguinte, eu já recebi mensagens desse jeito. Nossa, você deveria trabalhar, sabia que o Instagram não dá futuro? Nossa, Fernanda, você deveria trabalhar, né? Ajudar seu esposo, ficar em casa sem fazer nada. Já recebi mensagem quando eu vou fazer unha, semana passada eu recebi uma mensagem assim, eu fui fazer unha, aí tinha um cortinho no meu dedo que eu fiz, não a manicure. Aí a moça me mandou assim, nossa, eu faço muito melhor e nem tiro bife. Uma vez eu fui numa loja fazer provador e eu levo os meus calçados pra fazer provador e expliquei que eu esqueci algumas cores de calçado. Cheguei lá, fiz provador, a pessoa mandou que estava feio, que não combinava. Gente, o que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Às vezes mandam que minha roupa tá feia, que não combina. O que que é isso, gente? Fala pra mim o que que é isso. Eu também tinha mensagem que falava da minha maquiagem, que não gostava disso, que estava feio aquilo. Gente, isso não pode existir no ser humano, no Instagram. Isso não pode, não pode, não deve existir, gente. Tem pessoas que andam deprimidas, pessoas que têm o seu Instagram, que às vezes aquilo dá uma felicidade pra ela, completa ela, completa ela, não se sente sozinha, gosta de falar com os seus seguidores. Aí imagina se você manda uma mensagem dessa pra ela. O que que pode acontecer, gente? Na mesma hora, ela pode cancelar a conta do Instagram. Ou desistir dos sonhos dela. Vocês podem tá acabando com o sonho de uma pessoa. Vamos parar com isso, vamos amar mais, vamos mandar mensagens mais amorosas, de carinho. Você tá linda, você tá maravilhosa, que look lindo. Gente, tem coisas que eu não gosto. Eu sigo várias blogueiras e eu não gosto. Mas não tenho por que eu ir lá no Instagram dela e falar que eu não gosto. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos mandar mensagens que ajudem a pessoa. Você não sabe da vida da pessoa lá atrás da tela, gente. Vocês não conhecem a vida da pessoa atrás da tela. Eu, gente, eu não trabalho, não trabalho porque eu sou afastada do NSS. Porque, gente, agora eu estou com um derrame no meu pé, preciso fazer fisioterapia. Não tô conseguindo andar direito, tá inchando. Tomo remédios fortes pra dormir, porque é recente minha cirurgia na cabeça. Eu tenho alguns tumores internos dentro do meu corpo. Tenho dificuldade de andar com a minha perna. Eu não estico esse braço como eu estico esse. Eu fecho essa mão e essa eu não fecho. Então, eu tenho muitas dificuldades. Por isso que eu não trabalho. E a pessoa manda uma mensagem pra mim e vai trabalhar. Instagram não tá futuro. Vai trabalhar, não sei o que, não sei o que. Gente, ninguém sabe o que eu tô passando por trás dessa tela. Ninguém sabe. Você não conhece a vida da pessoa. Como você pode mandar uma mensagem dessa? Você pode acabar com a vida da pessoa em segundo? Por que aquela mocinha morreu, gente? Não vou citar nome. Por mensagens negativas que enviaram pra ela. Se ela quis casar sozinha, é problema dela. É a vida dela. Vocês não tem nada a ver com isso. Tô falando vocês, gente. Eu não quero, tipo, citar ninguém. Em geral. O mundo. O Brasil. Tá desse jeito. Porque mandaram mensagem pra ela. Deixa ela casar sozinha. Deixa ela fazer o que ela quiser. Ninguém tem nada a ver com a vida dela. Como? Não tem nada a ver com a vida de ninguém, gente. Eu já vi muita coisa em blogueira que eu não gostei. Mas o porquê que eu tenho que ir lá e mandar uma mensagem negativa? Guarda pra você isso, gente. Guarda pra você. Você pode estar chateando, acabando com o sonho da pessoa. Se a pessoa... Ai, às vezes vejo roupa que não combina e daí? Não é da minha conta? Deixa aí se ela gosta desse jeito. Se ela gosta de um vestido vermelho com sapato azul. Não é problema dela. Ela se sente feliz assim, gente. A gente tem que aprender. A gente tem que mudar o mundo. Temos que jogar mais amor. Plantar mais amor. Vamos parar com isso. Parar com isso. Eu recebo muitas palavras desse jeito. Eu recebo muitas coisas. Só como eu falei pra vocês. Eu, eu, eu não ligo. Não ligo o que manda pra mim. Por quê? Porque eu passo por várias situações. Várias enfermidades. Que me preocupa mais do que palavras negativas. Então, você não sabe o que se passa por trás da vida da pessoa. Então, por isso, gente. Eu não acho legal. Faz tempo que eu queria gravar esse vídeo. Sabe? É muito diferente do meu canal. Muito diferente do que eu posto aqui pra vocês. Mas eu, eu queria, assim, conversar com vocês sobre isso. Porque não é legal, não é legal. Tipo, que nem, é, mandaram uma mensagem pra mim. Foi ontem ou antes de ontem. É, falaram assim. Eu, meu esposo, tava vindo, acho que da igreja. Isso, acho que tava vindo da igreja. E a gente tava sem cinto. E aí, a pessoa colocou assim. Vigia, irmãos. Tão sem cinto. Vocês não tão vendo? Gente, pelo amor de Deus. Vou falar pra vocês. A vida é minha, entendeu? A vida é minha. Se eu quero usar cinto ou não, não cabe ninguém mandar eu vigiar, entendeu? Gente, pra cumprimentar o vídeo, pra ficar com palavras mais que toquem no coração de vocês, nada mais, nada menos que meu esposo será o convidado de hoje. Não é, Paulinho, desse jeito. Sai daqui. Não dá a câmera. Bom, pessoal. Eu queria cumprimentar falando... Eu vi a minha esposa gravando esse vídeo e eu acho disso uma importância. Estimularem as pessoas a não desestimularem as outras pessoas. Uma pessoa que fica só jogando a outra pra baixo, não faz nada pra ajudar. Qualquer crítica construtiva, eu acho que é muito válido pra gente. Então, eu queria deixar uma palavra rápida aqui pra vocês. De uma história que a Bíblia nos conta. A história do profeta Jonas. O Jonas, ele é uma pessoa que a gente pode aprender muito com ele. Pra quem não conhece a história, a Bíblia nos fala que Jonas era um homem que tinha muitas qualidades. Inclusive, Deus escolheu ele pra ser um profeta e profetizar pras nações do povo de Deus. E nós vemos que Jonas foi designado pra ir pra uma certa cidade. Só que o problema é que Jonas, ele não obedeceu a voz de Deus, ele foi sentido contrário. Ou seja, ele optou em fazer algo que não deveria ser feito. Então, nós vemos que no meio do percurso, contrário à direção que ele deveria ter ido, Deus manda uma grande tempestade, permite uma grande tempestade. E ele tava num barco, junto com muitas outras pessoas dentro do barco. E a Bíblia vai nos falar que as pessoas se assustaram, o susto foi tão grande, que eles começaram a jogar seus mantimentos fora, suas roupas fora, começaram a jogar as coisas do barco fora, porque achavam que o barco iria realmente virar quando, na verdade, o problema era Jonas. Foi então que eles descobriram que Jonas era realmente o problema, então lançaram no mar. Então, no momento em que lançaram Jonas no mar, a tempestade se cessou. Então, de fato, ele era o problema da situação. E, com tudo isso, eu queria destacar aqui que, pra que você, pra que nós, estende-se a mim, a minha esposa, todo mundo ao nosso redor, tomemos cuidado pra não ser um Jonas na vida das outras pessoas. Porque Jonas, ele só veio e prejudicou todas as outras pessoas que estavam ao seu redor. Ele tava fazendo algo errado, e as outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação, acabou sofrendo por causa da atitude dele. Então, não seja um Jonas, porque você vai prejudicar pessoas ao seu redor. E, por outro lado, você também deve, se você não for o Jonas da história, fique longe dos Jonas. Se você for pra se achegar perto de algum Jonas, apenas achegue-se pra ajudar ele. Ajude ele da maneira que você conseguir, que você puder, da maneira que ele permitir que você o ajude. Mas, longe disso, fique longe, porque você viu o resultado que deu, né? As pessoas vão perdendo as coisas, as coisas vão dando errado, né? Tudo por culpa ou por causa de alguns cuidados que a pessoa, às vezes, não toma na vida, né? Então, não seja um Jonas, né? Seja o contrário do Jonas. Leve bênçãos pras pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Deus abençoe a todo mundo. Um abraço a todos. Falou! É, gente, uma passagem muito bonita que o Felipe trouxe pra gente aqui. Quando ele comentou isso comigo, eu achei bem legal, né? Bom pra cumprimentar o vídeo. E é isso aí, gente. Seja um bênção pra vida das pessoas. Seja um canal de bênção. Deus se agrada muito quando a gente planta coisa boa na vida das pessoas. Porque quando a gente planta coisa boa, a gente recebe, a gente colhe coisa boa, né? Então, vamos fazer isso sempre. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o nosso Brasil com mais amor, com mais carinho. Assistam as pessoas. Ou não só assistir, gente. Na rua ou em qualquer lugar. Abrace, né? Ela estende a sua mão pra elas. Então, eu acho isso de muita importância. Como o Felipe falou, tanto eu como ele, né? Esse vídeo também serve pra todos nós. Se a gente pode mudar o mundo. Porque a gente não pode tomar essa atitude. Vamos sim. Se vocês gostarem desse vídeo, gente. Já se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. E espero, gente, que toquem no coração de vocês aí. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.